Música Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar então mais um Top Atualidades, o último do mês de março, não é? Apresentando aí então o professor Marcos, material da Raquel Basilone. Esse é o mural, começando com o Iêmen, vai ser a nossa aula especial de hoje. Governos da França e Espanha são os grandes derrotados em eleições locais. Xenxina comprará fabricante de pneus Pirelli. Avião cai na França e mata 150. Cláudio Marzo morre aos 74 anos após complicações de pneumonia. Ator Jorge Loredô, o Zé Bonitinho morre aos 89 anos no Rio. E PMDB critica, ajuste e obriga a Dilma a renegociar dívidas. Então, esses são os assuntos que vamos trabalhar hoje. Começando pelo destaque, não é? Destaque da semana e Iêmen. Então, vamos lá, gente. Continuando o nosso Top Atualidades, de 24 de março a 30 de março. Primeiro assunto, então, a aula especial como destaque. O Iêmen. Então, olha, gente, é o seguinte. Existem muitos slides aqui, há uma grande quantidade de texto. Então, eu vou passar primeiro para vocês os textos, fazer um breve comentário, para que depois você aí em casa pode dar um stopzinho, ler com calma e tal. Sem contar que no final da aula você vai ter aí o site de onde nós tiramos aqui essa reportagem, que você também vai poder consultar com calma. Porque aí depois eu vou para a Lousa e vou fazer rapidamente um resumo. Então, o primeiro slide que você está vendo aí é mais uma questão de geografia, falando aí dos muçulmanos sunita, xiita, nome oficial, PIB, população. A localização no Iêmen, aonde fica a capital sana, que você está vendo aí em vermelho, e os Houtis, que eu vou falar daqui a pouco quem são eles, que eles querem dominar. Essa questão de quando é que começou o problema no Iêmen, que é a partir de 2011, com a primavera árabe. E aí vai ser trocado o governo Salé e vai entrar o Hadi. Outro texto que você tem aqui falando sobre a participação dos Estados Unidos e as Nações Unidas, que montaram um tal de G10 para fazer uma nova constituição no Iêmen. O ataque ao Shalí e Hebdo, isso, o Iêmen tem a ver com isso, porque a Al-Qaeda está presente no Iêmen. Como é que fica dividido o país com as tribos ao sul e os Houtis ao norte? Esse texto também continua a falar disso. Quais são os interesses da Arábia Saudita e do Irã, nesse pequeno país árabe que é o Iêmen? Como essa campanha saudita, o que ela visa com a participação de outros países árabes, como Qatar, Kuwait e Oman? E, finalmente, como é que fica a situação atual do Iêmen, que já é considerado um país passando por uma guerra civil como a Síria. Então, agora eu vou pedir para você me acompanhar aqui na lousa, que eu vou fazer rapidamente esse resumo. Então, vamos lá, nós temos aqui, primeira situação que é a geografia, Arábia Saudita aqui, Iêmen aqui embaixo, Oman, ok? Beleza? Então, os Houtis, que são um povo árabe, de religião xiita muçulmano, eles querem dominar essa área norte aqui do Iêmen, você depois tem um mapa lá. Eu lembrei vocês agora há pouco de quando é que começou o problema no Iêmen com a Primavera Árabe, e você vê como que é um assunto que não caduca, fala da Síria, Primavera Árabe, fala do Egito, Primavera Árabe, fala do Iêmen, Primavera Árabe. O ditador Salé estava há 33 anos no poder, mas não caiu, ele negociou. É, não aconteceu que nem o Mubarak no Egito, que nem o Kadhafi na Líbia, não, ele não foi derrubado. Ele negociou a saída dele e o vice-presidente Rade, que tomou então a direção do país. Aí nós vamos ter a confecção, uma tentativa de confecção de uma nova Constituição, liderado pela ONU e Estados Unidos. Eles montaram o tal de G10. Quem é o G10? Os cinco países do Conselho de Segurança Permanente da ONU, e mais cinco países do Golfo Pérsico, e mais um país que era convidado da União Europeia, logicamente a Alemanha. Então isso aqui é um quadro para tentar construir, dar novos rumos ao Iêmen. Duas necessidades uniam o G10. Primeira delas, não deixar o Iêmen cair na influência do Irã, porque o Irã é chiíta, legal? E manter o país, o Iêmen, alinhado aos países que lutam na guerra ao terror. Como você já sabe, eu acabei também de falar, a Al-Qaeda hoje tem o seu principal braço justamente lá no Iêmen. Bem, por isso que é importante lembrar que o ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo, agora em janeiro de 2015, partiu justamente da Al-Qaeda que está presente no Iêmen. Então, quando a gente fala aqui, como eu estou falando para você do Iêmen, cuidado, não pode esquecer o ataque ao Charlie Hebdo. Beleza? Bom, em 2014, essa situação de criar uma nova Constituição foi se deteriorando. Por quê? Porque o país começou a entrar aí num esquema, num clima de guerra civil, já que essa Constituição não estava trazendo para discutir as novas leis justamente a minoria rote. Então, a situação no Iêmen foi se deteriorando até que o ditador, o ex-ditador Salé, resolveu ajudar os rotes xiitas e é lógico, ele também está pensando em voltar ao poder. Em janeiro de 2015, prédios da capital sana foram ocupados e, em fevereiro, Hadi, que era o presidente até então, teve que fugir para o sul. A Al-Qaeda, hoje, está lutando contra os xiitas rotes, inclusive aqui na cidade de Itaís. E também, olha quem é que deu o ar da graça lá no Iêmen, o Estado Islâmico. Então, você tem que tomar cuidado com esse detalhe aqui, duas grandes organizações terroristas hoje estão atuando no Iêmen, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Ambos são inimigos dos rotes, principalmente o Estado Islâmico, que eu venho sempre lembrando aqui para você, é sunita e, é lógico, inimigos dos xiitas. Não esquecer que agora, dia 20 de março, houve um terrível ataque a duas mesquitas xiitas aqui na capital sana, com a morte de quase 150 pessoas. Para a gente fechar aqui, não esquecer que o Irã apoia os rotes, porque eles são xiitas, o Irã é um país xiita, lógico, apoia. A Arábia Saudita é contra os rotes, não quer deixar a influência do Irã aumentar aqui no Iêmen, criou então agora, semana passada, houve os primeiros ataques do governo saudita no pequeno Iêmen. E teve esse nome que você não pode esquecer, ó, tempestade decisiva, organizado pela Arábia Saudita, atacando o Iêmen. Então esse é o resumo que eu precisava apresentar para vocês, vocês vão voltar aqui comigo e depois, lógico, fazer aquilo que eu pedi, não é? Vamos lá, ó, está aqui o site da Carta Capital, de onde nós tiramos essa aula especial, que você, espero eu, faça uma consulta bem legal. Fique espertinho, porque você já percebeu que não é só a Síria que está em guerra civil, o Iêmen também. Beleza? Continuando aí o nosso top atualidades de 24 a 30 de março, já falei para vocês no mural, então não vou precisar repetir. E a gente vai começar com o mundo política, falando de governos da França e Espanha são os grandes derrotados em eleições locais, neste domingo. E aí, lembrando, não é? Cuidado que não é só a Grécia que as coisas estão mudando politicamente. Nós falamos aqui no NEAF, né, aqui no Top Atualidades, que a esquerda radical se uniu à direita lá na Grécia, venceram as eleições, já fizeram até uma negociação aí com a União Europeia, tudo. Então, ó, isso que está sendo mostrado aí para você, também é para lembrar que a França e a Espanha estão passando por mudanças políticas. Relação com o que? Política internacional e sugestão de leitura, vento que vem da Europa. Está aí o link para você depois consultar. Mundo economia. Chen, China, comprará fabricante de pneus Pirelli em acordo de 7,7 bilhões de dólares. Então, isso é a globalização em andamento. A China, que é a economia que mais cresce no mundo, qualquer multinacional, qualquer grande empresa aí que for colocada à venda, há uma probabilidade muito grande dos chineses comprarem. Então, você depois vai pegar aqui a nossa dica, está vendo aí, relação com economia internacional, fragilidade do euro, desenvolvimento econômico da China, e sugestão de sugestão de leitura, a depreciação do euro, impulsionará a recuperação portuguesa em 2015. E outra dica também que eu tenho que dar para você. O dólar não cresce só no Brasil, não. Viu? Cresce também na Europa e está derrubando várias moedas pelo mundo. Mundo sociedade. Avião cai na França e mata 150. A caixa preta é encontrada nos Alpes. Então, está aí um assunto que está sendo falado todo dia. Tudo já indica o copiloto realmente. Se trancou dentro da cabine e atirou o navio nos Alpes, região que ele gostava muito de passar as férias. Então, você depois faz essa leitura legal, o nome do copiloto, os porquês que estão sendo investigados. Uma ex-namorada falou que ele queria fazer alguma coisa que mudasse as leis. Então, vai lendo com calma, porque isso com certeza vai cair em alguma prova de concurso esse ano. Relação com tragédia de grande proporção para a sociedade francesa. E como sugestão de leitura, a promotoria francesa diz que copiloto teria derrubado o avião deliberadamente. Brasil, sociedade. Duas mortes, né? Eu vou falar para você agora. A do Cláudio Marzo, que morreu aos 74 anos após complicações de pneumonia. Sempre é importante lembrar isso do que a figura morreu, não é? E o meu herói aí de infância, o ator Jorge Louredo, o Zé Bonitinho, que morreu aos 89 anos, perdão, no Rio de Janeiro. Fazemos ligação com o que, né? Relação com o que? Cultura popular brasileira. E como sugestão de vídeo, você tem aí o link sobre o Cláudio Marzo e o link sobre o Jorge Louredo. O Zé Bonitinho. Brasil, sociedade. PMDB critica, ajuste e obriga Dilma a renegociar dívidas. Essa briga do Congresso, esse braço de ferro entre Executivo e Legislativo vai longe. Acompanha isso direitinho. Relação política brasileira, economia, ajuste fiscal e sugestão de leitura, ajuste fiscal e de ideias. Então vamos lá, gente. Continuando aqui o Top Atualidades, vamos então resolver o desafio da semana passada. E para você, não é? Que não sabe qual é a questão e não leu ou não resolveu, você tem essa oportunidade. Vai, dá uma lidinha, escolhe a alternativa, vê aí direitinho do que é o assunto tratado. Por quê? Porque a resposta do desafio da semana passada é a alternativa I. Ok? Isso. O governador entendeu, assim como a Sabesp, que o sistema cantareira, se fosse abastecido com águas da represa Bilins, ficaria um processo muito caro. Então você tem aí, inclusive, a imagem mostrando o sistema Bilins, como de água teria que ser retirada daí, levada até o sistema cantareira. Isso ia encarecer demais o custo. Então, lógico, o usuário, nós que íamos pagar essa conta, não íamos gostar nada. Então, cuidado, porque esse estresse hídrico é um assunto que ainda vai dar muito trabalho. A gente tem que acompanhar isso direitinho, porque afinal de contas, deixa eu voltar aqui, afinal de contas, é um assunto que começou lá em 2014 e provavelmente vai continuar aqui em 2015, que é o que a gente chama de estresse hídrico. Ok? Então, a alternativa E é a resposta correta, comentando justamente sobre o custo da retirada da água da represa Bilins para o sistema cantareira. Então, vamos ao desafio dessa semana? As manifestações estudantis em Hong Kong foram acompanhadas em todo o mundo, exigindo o direito de votar pelos candidatos que julgam melhores para ocupar o cargo mais alto do governo local em eleições marcadas para 2017. Essas manifestações foram chamadas de E, assim, fechamos mais esse top atualidades, que foi de 24 a 30 de março, o último do mês. Esperando que você tenha gostado, esperando que você faça aí a leitura bacaninha, a pesquisa e também esperando encontrar você segunda-feira que vem aqui para mais assuntos comentados. Tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima!